Elas mandam bem no bate-bola, matam no peito, cabeceiam e os chutes são certeiros. Toque com o joelho também faz parte do jogo. No futebol é só não vale usar as mãos. Viviane, Letícia, Érica e Camila são apaixonadas pelo esporte e praticam há mais de dois anos. Elas são feras e se destacam em competições femininas e duplas mistas. Mas quando estão só elas em quadra, aproveitam para combater o calor com os trajes preferidos, os biquínis. E neste mês de temperaturas altas, é assim que tem sido os treinos das meninas. A forma, o bronze, a vitamina D, então é isso, é bem bacana o esporte. Além de refrescar, elas garantem a vitamina D e o bronzeado está sempre em dia. Já que a gente não tem um marzão aqui em Goiânia, a gente acaba aproveitando na areia e põe o traje, põe o biquíni e aproveita para fazer aquela marquinha. O futebol surgiu nas praias do Rio de Janeiro ainda na década de 60, mas já está presente em todo o país. Em Goiás, não temos a areia da praia, mas como sol e calor temos de sobra, aqui o jogo rola em quadras como estas, que estão bombando. E o esporte já virou mania. Tanto que este ano, Goiânia recebe uma etapa do Campeonato Nacional. Então, o futebol feminino cresceu muito, particularmente em Goiânia. Eu tenho dois anos que eu estou praticando já e teve um boom no cenário feminino gigantesco. Então a gente está vindo agora nesse mês, vai ter um brasileiro aqui na cidade de Goiânia e a gente já tem mais de 15 duplas femininas inscritas. Então são muitas meninas jogando em um alto nível. O esporte traz saúde, boa forma e por isso nada melhor depois de um bom treino do que garantir a hidratação e se refrescar. Tchau!